Por favor, eu morro, eu morro é a casa do meu filho, eu morro é a minha casa. Não, não. Então, eu morro. Eu morro, eu morro o meu filho, eu morro. Eu morro, eu morro na vida, por isso que a gente precisa tomar perno de um pouco. É... Mas, pelo fim, vamos fazer... É... Parceria de polo de mulheres O que é mais esquisito Que é essa zona... Luz... É... Que é o favor de uma opção E parece que é Andrés e um e dois Se não for esse Depois vocês vão perguntar Por que eu comecei agora Tem uma maneira Se vocês puderem deixar o like No começo do vídeo Não se esqueçam Sua... Eu não me importo com o que Eu me importo com os seus visões Eu tenho muito entendimento E eu não vou Vocês vão ganhar conhecimento Galera... Eu faço Karate na escola Na escola sempre educacional Fora Bel Eu tenho um par De dois professores Um professor substitutivo de Karate E um professor... Veio para quem é Então galerinha... Valeu...